Música Ao conceder habeas corpus, relator no Superior Tribunal de Justiça substitui prisão preventiva do modelo Bruno Krupp, acusado de atropelar e matar adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro por medidas cautelares. O caso aconteceu em julho do ano passado. De acordo com o processo, Bruno Krupp pilotava uma moto em alta velocidade. O réu responde a processo pelo crime de homicídio simples e por dirigir sem a devida permissão ou habilitação. Ao analisar o habeas corpus, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, observou, entre outros fatores, que a autoridade policial inicialmente imputou ao acusado o crime de lesão corporal culposa e dois dias mais tarde alterou a classificação da conduta para homicídio sob a modalidade de dolo eventual. Apesar de reconhecer a gravidade das consequências do fato, o ministro destacou que, diante das circunstâncias do caso, o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de dirigir veículo, comparecimento periódico em juízo e proibição de sair da comarca sem autorização judicial são medidas suficientes para evitar a prática de novo crime. Música